Minha vida toda assim, olha, tudo que eu fizer, tudo que eu viajar, o que eu comprar, o que eu gostar, o que eu achar que é bonito, eu separo para fevereiro. E além do que fevereiro, a gente chama festa de fevereiro e termina no dia 2 de fevereiro, né? Festa em janeiro. Mas é porque é o dia dela. É um período de santo amado a festejar. Aquilo na minha cabeça eu falo e esquenta tudo, fica tudo bom. Fevereiro em santo amado, só para passar fevereiro em santo amado. Saúde! Viva Nossa Senhora! Cada um de nós tem seu Deus, uma fagulha de Deus. Como aconteceu a mangueira, como aconteceu a opinião, eu coroar a Nossa Senhora da Purificação, nessa encarnação eu tinha que ter feito. Através da minha história, da história do meu orixá, da minha cidade, da minha região, do meu recôncavo, a mangueira voltar a ser campeã, é muito grande. A música é a língua materna de Deus. Foi isso que nem católicos nem protestantes entenderam. Que em África, os deuses dançam. E todos cometeram o mesmo erro. Proibiram os tambores. Na verdade, se não nos deixassem tocar os batuques, nós, os pretos, faríamos do corpo um tambor. Ou mais grave ainda, percutiríamos com os pés sobre a superfície da terra. E assim, desceriam brechas no mundo inteiro. Quem me chamou, mangueira, chegou uma hora. Aquilo é quase que um mantra e uma bênção, essa mistura do recôncavo. E assim, desceriam brechas. Então, vamos lá.